Olá, eu estou aqui mais uma vez, logo de cara, mandando um abraço para o meu secretário de obras aqui da minha cidade, Cláudio Monteiro, e dizendo que a cidade de Osasco está aí com a sua renovação, o nosso prefeitão nota 10. Nós estamos aqui na rua Lídio Rodrigo da Silva, essa rua maravilhosa, curtinha, mas mora muita gente boa. Então nós temos aqui a comunidade do Jardim Belmonte que vem agradecer essa obra mais uma vez, pela primeira vez, e eu queria que a produção mostrasse as máquinas, né, e todas essas coisas boas. Produção, é com você mesmo. Essa amarelinha aqui também, pode mostrar o que eu estou, depois eu... Bem devagarzinho... É isso aí, então vou mostrar para vocês um dia só de trabalho, né, olha quanta coisa foi produzida, falta só um restinho, mas eu vou mostrar para você mais uma coisa, os maquinários estão aqui e também os moradores, né, e a produção queria que mostrasse um pouquinho o começo aqui do asfalto. Amanhã termina tudo, hein, gente? Vamos lá, bem bonito, mostra. Quando o poder público quer fazer alguma coisa, tem condição de fazer. É claro que a gente sabe que está em crise, mas se o poder público quer fazer alguma coisa, tem condição de fazer. tirar um pouquinho a chave lá do cofre, mexer, é o que o prefeito fez, mexer um pouquinho a direita, e abriu o cofre, né, e o que é que aconteceu? É isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, obra, convidando a vocês moradores, né, a conservar cada vez mais esse asfalto. E vamos mostrar essa coisa maravilhosa. E aí tá bom, aí você para, agora você... É isso aí você telespectador, hoje nós estamos dia 9 de outubro, né, e dia 12 da criança, a criançada agora vão poder andar na rua, mas a gente vai chamar a atenção dos carros daqui, né, só porque tem asfalto novo, não pode acelerar, é um acelerador porque tem muito idoso, anda nas calçadas, na rua mesmo, não tem outro, as calçadas são estreitas, e também as criançadas. Então vamos prestar muita atenção e queremos agradecer o nosso secretário de obras, Cláudio Monteiro, ao nosso prefeitão, por mais um trabalho, né, então temos certeza que nós estamos aqui, opa, mais um moto, devagar, motoqueiro, né, e a pista tá boa, né, e vamos chamar também a atenção dos nossos, agora, pessoal de trânsito, né, para pôr uma sinalização aqui nos postos, alguma coisa, um alerta, né, um limite, né, porque aqui tem muita criança e idoso, né, e as pessoas vão fazer caminhada agora, né, a partir da semana que vem, né, e convidando vocês, amigo, que dia 12 nós estamos aqui documentando, registrando, opa, que susto, né, mas não tem, é pensar aquela bala que já vinha, mas não tem, aqui não tem problema, né, e vamos que vamos, mostra a produção. É isso aqui, nós estamos gravando Sua Rua na TV, a rua Lídio Rodrigo da Silva, nessa tarde maravilhosa, nós estamos na primavera, e dia 12, agora de outubro, estamos com a criançada, a gente vai fazer uma mini festa, surpresa, então a gente pede aos vereadores, né, ao prefeito, né, alguma forma de contribuir com a gente, né, com o seu apoio, com a sua autorização, para a gente poder fazer umas brincadeiras, e pedindo mais uma vez ao departamento de trânsito, né, o apoio para dar cobertura desse evento. A rua é Rua Lídio Rodrigo da Silva, aqui no Jardim Belmonte, em Novos Asos, e fico agradecido por todo esse trabalho maravilhoso, pela Secretaria de Obras, ao secretário Claudio Monteiro, e também o nosso prefeitão, e toda essa equipe maravilhosa que trabalharam, dessa empresa que prestou esse trabalho. A rua está linda, linda, linda! Isso! Tudo bom? Tudo bom, Sr. Orlando? Tudo bom, graças a Deus! Estamos agradecendo ao prefeito. É isso aí, é, agradecendo, porque eu acho que ficou bom, né?